O que é isso aí? A laninha tem essa característica, longos períodos sem chuva e períodos curtos e que chove demais, às vezes até com transtorno. Isso pode acontecer em algum ponto da Argentina, Uruguai e até mesmo o oeste do Rio Grande do Sul, não dá para garantir que não venha ter algum transtorno com temporal, com chuva intensa, localizada, algum ponto assim. Depois para, depois volta a estiagem, aí é que está o problema mais lá para as culturas de inverno. No outro período ali, vocês já vão ver que diminui um pouco, diminui na Córdoba o período ali do dia 28 ao dia 9, o número 4. Diminui ali a chuva em Córdoba, sul de Santa Fé, sul do Uruguai e aumenta no Rio Grande do Sul. Então esse período de chuva vai subir, pega um pouco mais o Paraguai, um pouquinho de nada no Mato Grosso do Sul, melhora em Santa Catarina, melhora mais no Rio Grande do Sul e uma pequena melhora no centro-sul e oeste do Paraná. Não é que eu disse, não é para acabar com a seca, não, apenas vai ajudar, vai minimizar, vai diminuir os efeitos negativos da estiagem, vai trazer esperança, vai melhorar a parte de pastagem, da pecuária, recupera um pouco o pasto nativo. Para quem faz pastagem nova, para fruticultura, essa chuva vai ser uma bênção para a variedade Fuji, que é a principal, digamos assim, de produção, depois é a gala, mas principalmente a Fuji, em termos de calibre, como depois vai vir frio também, vai melhorar a coloração. Então nós vamos ter um respiro aqui no sul e também lá no nordeste. E começa a melhorar pela diminuição da chuva no centro-sul. Então nós vamos ter um período aí de duas a cinco semanas em que o Brasil, de maneira geral, um melhora porque diminui a chuva e o outro melhora porque aumenta um pouco a chuva. Teve o que perguntou ali de São Paulo, não teve, que passou aqui? Sim, São Paulo está azarado, segundo a pessoa aqui. É, São Paulo fica... Elaine Ferreira está dizendo. Tem chuva lá? Tem, mas não é a chuva ideal para eles entrarem na estação seca, assim melhor. Mas observe depois lá no canal do Tempo, do Peter Shaw e do Ronaldo Coutinho, eu coloquei ontem, já tem o quê? O mês de final de fevereiro, março e comecinho de abril. Vocês vão ver que tanto São Paulo e principalmente Minas, Rio e Espírito Santo, tudo indica que vai fazer jus àquelas águas de março. Agora é um período para o pessoal se recuperar e se preparar, porque se mantiver essas projeções, daqui a umas duas, três semanas, volta a ter chuva forte em áreas do sudeste e até mesmo centro-oeste. Isso é bom para o milho safrinha do centro-oeste, que vai ter mais um fôlego para aguentar o início da estação seca e um problema talvez para a região ali do sudeste e o nordeste também. Tem que ficar atento no mês de março. Isso vai estar indicando que pode ter problemas com relação a sudes, barragens, alguns rios, porque está sinalizando um período de chuva significativo no mês de março. Volume eu nunca falo e vocês dificilmente vão escutar por quê, porque não funciona. Teve uma cidade do nordeste que era para chover 40, 50 milímetros em 46 dias e em 3 horas deu 200. Então, daí já dá para ver que o volume de chuva é que nem nota de 3 reais, não funciona nada. Mas é um bom indicativo. Então, o que vem? Vem chuva boa para o Rio Grande do Sul, sul do Brasil, principalmente o Rio Grande, Paraná, Paraguai e Argentina. Vem chuva boa na segunda parte de março para a parte do sudeste, que pode atrapalhar. Vem chuva boa para o nordeste, mais lá na frente. E um período mais seco para facilitar a colheita no centro-oeste. Quem não está gostando muito dessa ideia é o milho safrinha do Mato Grosso do Sul, parte do Paraguai, parte do Paraná e parte de São Paulo, que não vai ter chuva ideal para um bom início. Alguns vão ter dificuldade e estão plantando muito atrasado. Num ano normal, já seria um perigo de plantar milho safrinha no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e Paraguai, no mês de março. Imagina no ano em que a laninha vai esticar até o final do ano e início do ano que vem. Agora, o modelo, modelo não, o mapa número 5, temperatura. Esse aqui mostra direitinho esse período de calor que nós estamos tendo agora. Tu vê que todo o nordeste da Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tirenglio Mineiro e praticamente a região sul vai continuar com esse clima normal de verão, que é o quê? Calor. Alivia um pouco na madrugada, mas durante o dia, as máximas nas principais áreas de produção, quase sempre entre 34, 38, eventualmente um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos nessa faixa. E aí no período de, ali do dia 28 ao dia 9 de fevereiro, a gente já observa o quê? Que começa a cair a temperatura na Argentina, quase toda a área de produção da Argentina, começa a diminuir a temperatura no Rio Grande do Sul e diminui o calor em Santa Catarina, Paraná, Paraguai e São Paulo e Mato Grosso do Sul. Continua sinalizando, lembra que eu falei, acho que foi ontem ou anteontem, que ali pelo dia 7, 10 de março, nós poderemos ter a primeira entrada de massa de ar frio com uma certa intensidade? Olha, Argentina, província de Buenos Aires, província de La Pampa, sul de Córdoba, sul de Santa Fé, não dá para descartar algum risco de alguma geada pontual dentro da primeira quinzena de março. Depois dessa, pode vir uma outra mais forte ali na quinzena, finalzinho de março, início de abril. Então, tudo sinaliza que o nosso verão que começou tarde vai terminar cedo. Verão clima, não verão calendário. Esse pode terminar cedo agora, já na segunda quinzena de março, onde nós começaremos a ter as primeiras quedas de temperaturas mais significativas. Então, o pessoal tem que ficar atento. Por isso que eu digo, esse ano é um ano arriscado por causa da chuva, a falta, o frio e ainda São Pedro é tão camarada que ele pode até colocar um período de duas ou três semanas de excesso de chuva na colheita do milho safrinho. Até isso tem de acontecer porque em Laninha tu tens esse tipo de comportamento. Não tem nenhum modelo indicando isso. Mas, por experiência que a gente vem acompanhando nos últimos três anos, sempre tem um período de chuva mais forte que o normal entre maio, junho ou julho. Dentro desse período, não os três meses, fica seco e daqui a pouco chove na hora errada por uma ou duas semanas que acaba atrapalhando. E a Laninha, já para dizer, ela continua bela e formosa até o final do ano. Bela e formosa. Deus me livre. Está certo. O Ronaldo Coutinho, um show de informação, uma maravilha, né, Ronaldo? A audiência delira aí. Atenção, pessoal. Então, quando vocês quiserem mais detalhes, é só entrar no canal do Tempo do Ronaldo Coutinho, do Peter Schauer, que ali a coisa se desenrola de uma maneira maravilhosa. E aí a gente tem mais informações também aqui no nosso Tempo e Dinheiro Oficial, que conta com a colaboração preciosa do Ronaldo Coutinho. Muito obrigado, Ronaldo. Vamos em frente. Até amanhã. Até amanhã. Se der, de repente, a gente faz amanhã em relação à Laninha. Pronto. Está combinado assim. Pronto. 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 Obrigado.